Sinto um brilho quando me olha Quando me abraça, sinto teu calor Quando me beija, sinto seu sabor E no coração aumenta nosso amor Eu vou viver assim Com você pra sempre Quero sim você pra mim Eternamente Eu vou viver assim Com você pra sempre Quero sim você pra mim Eternamente Sinto um brilho quando me olha Quando me abraça, sinto teu calor Quando me beija, sinto seu sabor E no coração aumenta nosso amor Eu vou viver assim Com você pra sempre Quero sim você pra mim Eternamente 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 Sinto um brilho quando me olha Quando me abraça, sinto teu calor Com você pra sempre Eternamente Eu vou viver assim Eternamente Eternamente Eu vou viver assim Com você pra sempre Eternamente 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 Eternamente